E aí galera, mais um vídeo no canal Olha o que aconteceu Quase caí no buraco O buraco arrancou o meu espelho Estamos aqui em Itaem Só estamos aqui em Encontro dos Feras do Rolê Encontro dos Feras do Rolê E é isso aí, bora passear Caramba, foi uma pancada do caramba Então, eu, ali na entrada da cidade É Tinha duas crateras ou mais Aí eu Zer de um e caí no outro Foi horrível Mas graças a Deus não caí Não, amassou a roda Então tá de boa Só voou esse espelhinho aqui Vou gravar o pessoal aqui Tá aí, é top Faz tempo que eu não venho aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Eu não tiro meu papo de gira Tenho dó, só as vezes Ó a Rê aí na frente A Rê aí que tem uma de Uma de dia 300 Rosa Dora Vai, rolê top Tô com medo de cair em outro buraco Porque Itaí tá muito buraco Porque Itaí tá muito buraco Eu achei que São Vicente tinha buraco Mas Itaí tem mais, viu Nossa Que cratera Fiquei com uma dor nos braços Porque Na hora já lembrei do Da trilha, né Do motocross Aí quando tem buraco Alguma coisa assim Tem que levantar, né Pra não sentir o impacto Foi o que eu fiz Ai, mano Chega de buraco Chega de buraco Pega uma Pouca chuva na estrada Mas Nada demais Aqui não tá chovendo Agora não tem a visão desse lado Nossa A moto do Do Guilherme A Sred 4 polegadas Eu vou gravar Se ele ficar mais pra trás Aí eu gravo Do Guilherme Te dou Tchau, tchau. Aqui é uma praia. Vamos de boa, né? Porque não sei onde tem buraco. São Vicente está a fogo também. Tem muito buraco, muita cratera. E a prefeitura não faz nada, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.